A Norte, em Eroca, descobrimos uns incríveis passadiços e medimos forças com o rio Paiva numa descida de rafting. A Norte, em Eroca, descobrimos uns incríveis passadiços. Obrigado, obrigado. Já andei um bocadinho, já estou um bocadinho cansado. Qual é a extensão total dos passadisos do Paiva? Olha, os passadisos do Paiva têm sensivelmente 8 km, 645 m e 78 cm. É, dá, faltam os milímetros aí, não é? É, só os milímetros é que eu não tenho bem a certeza. Para guia, tens que saber ainda muito mais. Foi um projeto que transformou esta região. Não transformou o potencial que ela tinha, porque o potencial já cá estava, mas em termos de promoção... Nós gostamos de dar a conhecer as coisas especiais deste território às pessoas e fazer com que, por exemplo, esta caminhada dos passadiços não se torne só apenas uma caminhada cénica, paisagística, mas também cultural, com explicação sobre os pontos de interesse que vamos encontrando. Então, por exemplo, aqui onde nós estamos, pontos de interesse aqui à partida? Pois nós estamos aqui num local muito especial que é a Garganta do Rio Paiva, uma garganta granítica. E é por ser um maciço granítico que faz com que esta paisagem seja assim tão agresta. O Rio esculpiu a sua passagem por dentro desta rocha, que é mais dura, mais resistente à erosão que o Xiste, por exemplo. E foi assim que se formaram estas escarpas verticais e enormes, com mais de 160 metros de altura. Estavam inacessíveis antes da construção destes passadiços, não é? Sim, exatamente. Então ninguém conseguia ter esta vista que nós estamos a ter hoje. Nesta zona aqui é muito gira toda aos zigue-zagues a serpentear a... Esta é a imagem mais emblemática dos passadiços do Paiva. É uma escadaria em zigue-zague que serviu para vencer este obstáculo. Curiosamente, há aqui uma curiosidade interessante. Portanto, os passadiços do Paiva, em termos de engenharia, poderiam ter passado completamente pela parte de baixo do Val, não é? Sempre mais ou menos na mesma parte. Mas fizeram complicado, foi? Não, na verdade não. Há aqui algumas espécies de biodiversidade muito importantes. Uma delas, uma ave, é o melro das rochas, uma espécie em vias de extinção, que nidifica precisamente nestas carpas aqui. E, portanto, se a construção do espécie do Paiva fosse por baixo, isto iria afetar esse processo de nidificação e, portanto, em termos ambientais, era algo muito prejudicial. Só há um sentido para fazer isto ou pode-se fazer nos dois sentidos? Não, pode-se fazer nos dois sentidos. Mas há um mais difícil do que o outro? Bom, as opiniões aí dividem-se, ok? Na minha opinião, acho que fazer neste sentido que estamos a fazer, do aranha até as piuncas, pode ser mais fácil, porque fazemos a parte mais física no início, que são as escadarias. Ok. E depois, portanto, desde este ponto onde estamos até ao final, é praticamente sempre a descer. Ah, gosto disso. Gosto disso. No entanto, há pessoas que preferem fazer ao contrário e subirem as escadarias já com as pernas quentes, por exemplo. Oh, Pedro, ainda falta andar muito, Pedro. Um bocadinho. Quantos quilómetros é que ainda faltam, Pedro? Tem que faltar cerca de 6 quilómetros. 6 quilómetros. Então, se não te importas, vais andando, que eu vou chamar um táxi para mim, está bem? Estou. Estou. É que é um táxi, é dos passadizos do Paiva para o hotel. Para a Arouca, sim. E já agora, posso reservar o restaurante. Qual é o melhor restaurante aqui da zona? Há muitos bons. É difícil escolher um. Depois é para um restaurante onde haja carne arouqueza. 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 Ah, obrigado. Pronto, fica aqui à espera. Está bem. Está bem? Pronto, até logo. Tchau, Pedro, até logo. Não me convidaste para almoçar, não é nada? Pronto, está bem o Covid, Pedro. Vamos almoçar os dois. Pronto. Não, mas isto é todo o teu brincar. Isto é só para usar em caso de emergência, não é? Claro, claro. É muito importante que as pessoas venham bem hidratadas, sabes? Bem alimentadas. Nunca aconteceu nenhum acidente grave aqui. A estrutura, como vejo, tem boas guardas. É uma estrutura completamente segura. Desde logo, por acaso, não tem guarda! Ah, tudo bem. Está tudo bem. Não precisei de usar. Notas que há um enorme respeito pela natureza pelas pessoas que vêm aqui visitar os passadiços? Sim, sim. O perfil do turista que nos visita é um turista de natureza. É um turista que gosta de passear na natureza e por isso dá-lhe valor. Portanto, não vai crescagar. Se tu reparares, não encontras lixo, mesmo na margem dos passadiços, não encontras nada. Está tudo muito limpo, muito preservado. É claro que há uma estrutura de manutenção dos passadiços. Que vai sempre à procura. Que vai sempre à procura, e limpando, e etc. Mas também há uma consciência por parte dos visitantes. Bom dia. Olá, sou o Fernando. Como está? Andas sempre para trás e ir para a frente o dia todo? Então já fez isso quantas vezes? Ufa, não tem conta. Não tem conta, não é? Não tem um contador para isso. Se alguém tem aqui o nome de alguém, depois eu sou eu. É você. E o que é que você controla? Se alguém se porta mal, é isso? Se alguém se porta mal, e ajudar as pessoas, e informar as pessoas que... Espera lá, essa parte de ajudar as pessoas é bom. Ajuda de que forma? Leva as cavalitas, por exemplo? Só preciso levar. Vamos embora. Sr. Fernando, e passam aqui mais estrangeiros, mais portugueses? Qual é o turista típico desta zona? Não, passa aqui de tudo, mas passam-me muito estrangeiros, principalmente espanhóis. Passam-me mesmo muito. Para termos os ingleses, os francês, os alemões também têm passado por cá. Sim, senhor. Sr. Fernando, é um prazer. Olha, continua-se o meu trabalho. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. E o sol voltou a aparecer. É verdade. E agora que me vejo, o vale abriu em relação lá em cima, quando estávamos na garganta granítica. Agora o vale é diferente. O xisto é uma rocha mais dúctil e, portanto, é mais sujeito à ilusão, o que faz com que os vales sejam mais abertos. E esta ponta é a que assinala mais ou menos metade do percurso. É, de metade do percurso. Podemos passar pela ponta? Sim, vamos. Oh, Pedro, isto é seguro? Seguríssimo. Sim, pode ser. Não, não, vai-te lá à frente. É? Não, vai-te lá à frente. Como é que estamos no caminho? Faz lembrar que eu tenho meio dinheiro de almoço. Sim. Ponto completamente despesa. Olá. Pois é. Isto é banho imenso. Sim. Se calhar não precisamos atravessar, ficamos só aqui a mãe. Ficamos por aqui a ver a paisagem. Muito giro, muito giro. Dá para ver o leite do rio? Sim. E sabes que aqui, neste território, não é só passadiz, há imensas coisas para se fazer. Por exemplo? Rafting. Rafting. Pode-se fazer rafting deste ponto do rio para baixo. É mais calminha a água aqui a partir daqui? Não, é o melhor percurso de rafting de Portugal. Estás a brincar? Não, estou a falar sério. O percurso mais emocionante de rafting em Portugal é este que começa precisamente aqui. E assim vais-me dizer que eu vou fazer rafting, é isso? Queres fazer rafting? Quer dizer... Querer é... Ah, bora lá fazer rafting. Tu também fazes? Faço. Vou gostinho. Fais comigo? Vou. Vamos? Vamos embora. Vamos embora então. Vamos lá. Vês lá? Vamos embora. Estou de copinha, parece que vou para a escola, parece um bico para ir para a escola. Para fazer pinturas, para não sujar a copinha. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo fixe? Pedro. Rafael. Olá, Rafael. Olá, Rafa. Então, olha, o que é que vamos fazer hoje? Qual é o percurso que vamos fazer? É a descer, já o sei, não é? Sim, sim, estamos na Praia do Val, o nome das Sítio aqui, vamos fazer um troço de quatro quilómetros de águas bravas, quatro quilómetros, até à Praia das Piumpas, na modalidade rafting. E esta gente toda? Isto é a malta que nos vai acompanhar, também no Rio. Sabem todos nadar, sabem? Mais ou menos, não é? Também. Por isso é que têm coletes, não é? Por isso é que têm coletes. E eu vou ter que pôr um também. E então eu vou pôr um primeiro de um capacete. Muito obrigado, Rafael. Vamos a isto. Olha lá. É porque eu tenho muita envergadura, percebes? Muito ginásio. É, espetacular. Capacete. Lá onde acaba o penteado, outra vez. Tem que ser? Tem que ser. Tem que ser. Tirar a franja para o lado. Vamos lá. Ok, pessoal, preciso da vossa atenção aqui à volta do barco, se faz sabor. Agora tenho que maturar um bocadinho, antes de irmos ali abaixo. Bem-vindos ao Rio Paiva. Estamos na Praia do Val. Vamos fazer um troço de 4km de águas bravas até à Espiunca. Já vão ver onde é que isso termina. Agora, como é que isto vai funcionar? Quem é que nunca fez rafting aqui? Olé! Mentiroso! O Rio Paiva e os rios em Portugal são rios de polendrop. Rápido, piscina, rápido, piscina. Os rios na Europa geralmente são rios alpinos, que são rios de corrente contínua. Vamos embora. Vamos ao que viemos. Vamos fazer uma foto ao grupo. Vamos fazer uma foto ao grupo. Pessoal, vamos experimentar aqui em terra algumas manobras. Vamos tentar remar para a frente, só para ver como é que isto vai vir. Mão direita no ombro do vizinho da frente. Para quê? Mão esquerda no ombro do vizinho da frente. Dá-me a tua mão. Olha aqui. Isto é trabalho de equipa. Tentem introduzir a remada neste momento. E... Rema. Boa. Rema. Aí está bom. Pessoal, se conseguimos fazer isto em água, cansa o semente e divertimos mais. Está ótimo. Chega. Vamos levar o barco para a água. Bora. Temos que levar o barco que ele vai sozinho para lá, ok? Eu também. Sim. Mas eu sou um apresentador. Um barquinho lá para dentro. Já está a meter água isto. Agora quer, se faz favor, se ponha. Prontos para arrumar. Estou de frente. Diga aos meus pais que eu gosto muito deles. As pessoas vão nos passadiços, vem-nos no rio e desperta o interesse. Curiosidade, não é? O interesse. E há muita gente a experimentar pela primeira vez. Há muita gente a experimentar pela primeira vez. Ai, ai, ai. E esse problema? Olha aqui. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, 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 vai! Sim, 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 mas! Não tremei! Tem que ver na altura, é ok? Eu se fosse lontar que eu queria viver aqui. Feito, tem que viver! Convamos ar! Viva! 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 Rafael, Pedro, muito obrigado, foi-me uma grande experiência. Antes de mais nada, queria só dizer-vos, para que isto é televisão, não é? Aquela parte do salto foi só mesmo para criar a expansão que eu estava com... Perceberam que não estava com, não é? É a representação, é a actin, não é? Foi a primeira vez que roubei, não foi? Cinco estrelas e gostei muito da atitude lá no salto. Precisamente, ultrapassar os medos também é uma das razões que traz cá ao pessoal e sim, conseguiste ultrapassar esse medo. Rios com estas condições para o rafting em Portugal, há melhor do que isto, o Paiber? Há rios muito interessantes em Portugal, o mais completo pode-se dizer que é o Paiber, porque dá para fazer desde iniciação e iniciação. Há para todas as idades, não é? Há para todas as idades. Este percurso que nós fizemos foi para maiores de 16. Este é um percurso para maiores de 16. Porquê? Porque passa por uma praia de nudismo. Tem a ver com a dificuldade dos rápidos, não é? Tem a ver com a dificuldade dos rápidos, há troços que dá perfeitamente para toda a gente e mesmo para pessoas com uma modalidade reduzida também podem fazer, temos praias acessíveis que permitem também fazer rafting. Já percebi que o rafting faz perder o cabelo, é isso? Também. É velocidade, o rápido está. Ai, isso é bom. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Um, dois. É isso. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto